Você gosta do nosso conteúdo e quer estar sempre bem informado? Não deixe de se cadastrar no Nossa Voz, o nosso mailing onde você receberá todos os dias os nossos artigos em nosso portal, alertas sobre novos conteúdos, cronograma de lives e muitas informações adicionais, inclusive de coberturas especiais. O link para inscrição está na descrição deste vídeo. Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Pegavox. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, protagoniza desde as primeiras semanas de sua administração diversos casos de gafes e embaraços cognitivos. Aliado a estes fatos, uma administração no mínimo temerária nas políticas externas acaba por minar sua popularidade. Senil, despreparado e incompetente são descrições comuns para o velho Joe. Estaria o Partido Democrata pronto para trocá-lo nas eleições americanas deste ano? Eu sou o Paulo Henrique Araújo e hoje vamos entender melhor esta situação que pode mudar profundamente o cenário das eleições americanas com uma pitada de trairagem. Meus amigos, eu estou lançando o meu quarto e mais novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. E você encontra ele na nossa livraria do Pegavox, que em virtude do lançamento está com uma mega promoção com mais de 7 mil títulos com até 70% de desconto, frete grátis para as regiões sul-sudeste e as principais capitais do país. É a sua chance de ter muito conhecimento com um precinho maravilhoso. Passe por lá e ajude esse pobre escritor, né? Afinal, escritor precisa vender livros. Vamos para o vídeo. Nos últimos quatro anos, tornou-se hábito viralizar na internet cenas de Joe Biden cometendo gafes, trocando nomes, caindo em público, sendo privado de contato direto com a imprensa e até mesmo demonstrar estar desnorteado de onde está naquele momento. Mas estes não são os únicos problemas, que já são bastante preocupantes para o homem que ocupa o cargo mais importante do planeta. Joe Biden coloca a credibilidade dos Estados Unidos em risco como parceiro estratégico no campo militar para muitos países. Vamos relembrar alguns episódios? Em julho de 2021, a administração Biden, alterando o cronograma do Pentágono e da administração Trump, realizou uma desastrada retirada do exército americano do Afeganistão. Além dos casos e vidas perdidas, Biden estava de folga no chalé oficial do presidente, onde deixou líderes de nações aliadas completamente no escuro. Boris Johnson, então primeiro-ministro do Reino Unido, ficou 36 horas sem contato com Biden no período, caso semelhante que aconteceu com a Alemanha. As relações diplomáticas com Israel é mais um caso sério. Inimigo político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Biden trabalhou ativamente para minar o gabinete do líder de Israel, chegando até mesmo a ocorrer trocas de acusações e recados via Twitter. O Partido das Sombras, de George Soros, que possui grande influência nos bastidores do Partido Democrata, atuou na linha de frente para fomentar a crise popular em torno do judiciário em Israel. Ao mesmo tempo que Biden favorecia políticas de acordos atômicos com o Irã, a lista é grande e ainda envolve Colômbia, Venezuela, Filipinas, Brasil, Taiwan e muitos outros. Internamente, Joe Biden não conseguiu entregar as promessas progressistas de sua agenda verde, enfurecendo o eleitorado jovem, além de um aumento significativo da imigração ilegal, conforme a ineficiência de sua vice, Kamala Harris, em lidar com a questão a qual foi incumbida. Com este cenário alarmante e com a popularidade de Donald Trump sendo reconstruída ao mesmo tempo, desde meados de 2023, o nome da ex-primeira-dama Michelle Obama surge como uma possível candidata democrata em substituição a Joe Biden. A questão vem sendo ventilada não somente pela mídia, mas tem ganhado coro nos corredores do Partido Democrata e da Casa Branca. Os boatos tiveram tanto coro que, em março deste ano, o gabinete responsável por sua imagem pública, por meio de Crystal Carson, diretora de comunicação, declarou, abre aspas, Como a ex-primeira-dama Michelle Obama expressou várias vezes ao longo dos anos, ela não será candidata à presidência. Obama apoia a campanha de reeleição do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris, fecha aspas. Em 2023, Michelle Obama, em uma entrevista à Oprah Winfrey, disse, abre aspas, Em março deste ano, uma pesquisa da Hamsen Reports colocou Michelle Obama como a escolha principal dos democratas para substituir Biden. A pesquisa destacou que 48% dos democratas apoiam a busca por um novo candidato para representar o partido, com Michelle Obama liderando as preferências com 20% de aprovações, à frente de outros potenciais candidatos, como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer e a vice-presidente, Kamala Harris. Na última semana, um novo boato sobre uma possível candidatura da senhora Obama ganhou força, desta vez a partir de uma reportagem da tradicional Der Spiegel, da Alemanha. Segundo a publicação, neste verão, o presidente Joe Biden pode considerar sair da corrida presidencial em favor de endossar Michelle Obama. O Partido Democrata dos Estados Unidos está considerando a possibilidade de Biden anunciar sua decisão em agosto de 2024, em uma convenção do partido em Chicago, reduto eleitoral da família Obama. As especulações em torno de Michelle Obama têm sido cada vez mais frequentes, ao passo que nomes como Hillary Clinton não são sequer cogitados no cenário atual. Fato é que Michelle Obama, como candidata, representa um grande risco para Donald Trump, e estas especulações midiáticas, apesar das negativas da senhora Obama, podem ser balões de ensaio de sua popularidade para uma tomada de decisão. Esta não seria a primeira vez que Joe Biden seria passado para trás por Barack Obama, tendo em vista que, nas eleições de 2016, ele mostrou-se profundamente magoado com o então presidente que endossou a candidatura de Hillary Clinton e não a sua. A nossa frase-chave de hoje é Amigo da Onça. Escreva nos comentários que curtiremos com um coração aqui no YouTube, assim saberemos quem assistiu até o final, e você nos ajudará a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo, contamos com você para atingir a meta de mil likes. PHVox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima! PHVox, sempre a par dos acontecimentos.